Uma idosa de 72 anos e um adolescente de 15 anos, avó e neto, foram atropelados na manhã de hoje por um homem alcoolizado. Foi na quadra 530 do Pedregal em Novo Gama, às 9 horas da manhã. Segundo informações da guarda municipal, o motorista fugiu do local. Eles foram acionados e conseguiram prender o suspeito ainda em flagrante. O homem usava uma tornozeleira eletrônica, estava sem carteira de habilitação e também alcoolizado. Ele foi levado para a central de flagrantes da região, já a idosa e o adolescente foram levados para a UPA da cidade, onde passam por atendimento. Está aí então as imagens mandadas pela GCM, da guarda municipal de Novo Gama. Nós vamos seguir acompanhando também o estado de saúde dessas duas vítimas.